Ninguém merece, né? Só porque a... Deu palpite, disse que era melhor o outro Mais caro, eu falei com isso Assim, a gente quer mais caro o outro Ele quer melhor o mais do outro Ah, você é aquele que tem o meu irmão aqui Olha, esse é o bote aqui O meu irmão Olha, dá a mão Tem o meu pincel, dá a mão Não, ele tá deixando Ele vai pagar o outro Eu vou pagar o outro Você quer esperar o seu irmão aqui? Meu irmão vai pagar o outro Sim, ele vai pagar o outro Eu lhe dei o dinheiro Sim Ele não tem que vir aqui Ele vai pagar o outro Não E aí É ok É ok Obrigado. A lanchar aqui no padarinho. Conseguiu? Amarelo? Sem mil. Então, conseguiu? Ia ficar pra mim? De quanto que é? De quanto que é? Agora não vale mais nada. Mentira, ela te deu, né? Ela te deu, ela ia ficar, né? É, eu pedi ela um dia para ficar lá. Pediu? Você vai querer comer alguma coisa aqui na Betel? Na Betel vai lá, né? Você quer comer aqui? Não. Olha que sobra. Eu tô comendo carcaça. Isso é cobre, você acha que não vai comer? Com refrigerante. Vou botar aqui outra palma pra mim. Ela vai ficar muito feliz com as rações dela. É, esse é o 1,28 ali, Ben. Aquele que você tinha escolhido, né, Honey? Aquele que você trocou, agora eu trocou de novo. Isso é engraçado. Pode ir. Eu sei que é uma caixa que tem que pitar. Seu peru. Não é preciso ir. Você cagueira com a missão, né? A pessoa que passa no caixa lá, ela implica com o peru da pessoa. E convence a pessoa a trocar. Depois que ela fala, é mais caro, né? Eu sei. Eu sei qual que é aquilo que não tem hormônios. Eu sei. Eu sei. De repente, que negócio é... É questão de ter hormônios. Isso aqui, não tem hormônios. É o prêmio, né? Eu sei. É o registro, mas... Sei lá, sei lá qual que é que é. Tá, fica, recebe a comissão. Muitas estranhas tem. Tem cada um. A negora lá me expulsou de lá, né? A negora me expulsou de lá. A negora me expulsou de lá. De lá, de lá. Onde eu tava esperando? Você tava lá onde? Olha lá onde você falou. Fica aqui dentro, me esperando. Lembra? Não, parece que fica lá vivo, né? Esperando de fora. Não, você falou que fica lá lá. Fica lá vivo, né? Mas eu tenho que sair daqui, né? Ah, ela não levou, não. Depois que ela me levou. Você tinha que ter se explicado melhor. Olha lá, olha lá. Olha lá, vê se aquilo ali é um lugar só de... Que achei que era pra ficar lá. Não. Você podia perguntar pra frente, cara. Ah, eu pensei que você ia lá com o Pielo lá e mostrou pra ela. Isso que eu pensei. Aí me deu pra ficar e... Não vazou, né? Ah, não é diferença? Aí você pagou a diferença? Pagou a quanta diferença? Vou dar o dano. Ah! 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 O doitado! O que tem escrito da nome? Inglês mais Wisconsin. Eu estava olhando o colo da terra Eu não vou colocar a água Mas eu vou copar aqui Peixe, galinha Papai de galinha também Eu vou colocar o barco e amassou tudo Isso é chato Isso aí é coisa que você ficou por último Você viu o colo e falou nada Agora você tem que começar a raciocinar Toma, toma Começa a pensar Ai, eu e o Augusto com medo Já joga, não sei o que estoura Aí Vamos ver E vamos ver Vamos ver Vamos ver Não é barra? Não é legal, não é barra? Então, vamos lá. Vamos lá.